A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, meus amores, hoje nós vamos cantar um louvor aqui ao vivaço, em nome de Jesus, nosso querido cantor Luiz Freitas, o gaiteiro de Cristo, sempre conosco aí na caminhada, meu esposo, cumprimento os irmãos, amor. A paz do Senhor, meus queridos, vamos lá então cantar. Vamos ver se vai dar certo, né? Caminho do gol. Amém, Jesus. Lá no caminho do gol ainda vejo sofrer, oh meu amado Jesus, teu carinhão. Amém. 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 Recolhendo Pelo amor Seu filho é o Calvário Subir De amor Eu me livrá-lo Daquela amargura Mas era Descante esta hora A escritura cumpri Vejo com os olhos Até os seus braços Marei Vejo o lugar Da cadeira Aliás Vejo o pregado Na cruz Com olhar de ternura Recolhendo Pelo amor Pai consumado Está Amigo O Cordeiro de Deus Não abriu Sua boca E ao matador Seguiu Sem reclamar Não abriu Doçura Nenhuma Cádia Em seu rosto Deslado Por nossos Pecados Sem nunca Pegar Vejo com os olhos E aos seus braços Na areia Vendo O lugar Da cadeira A carne E será Vendo Pregado Na cruz Com olhar De ternura Orando O Cordeiro de Deus O Pai Consumado Está Vejo Com os olhos A cruz E aos seus braços E a areia Deus O lugar Da cadeira A carne E será Vejo O pregado Na cruz Com olhar De ternura Orando E ao Pai Consumado Está Orando E ao Pai Consumado Está Orando E ao Pai Consumado Está Amém Jesus Glória a Deus Deus abençoe Amados Vamos.